Oi pessoas, eu sou a Liz Não sei como que eu vou fazer esse vídeo Já é a terceira tentativa que eu tô gravando ele Vai ser um vídeo sem roteiro E provavelmente sem muita edição Onde eu quero conversar com vocês Falar um pouco sobre o canal Falar algumas ideias E o que tá acontecendo Pra eu não tá postando tanto vídeo E dar uma breve explicação Sobre as coisas que estão acontecendo Então vamos lá Se você quiser ir fazer outra coisa E deixar esse vídeo rolando Você pode, eu não vou colocar muita coisa na tela Eu só vou conversar mesmo Então vamos direto aqui aos pontos Que eu queria conversar com vocês Bom, já faz um tempo, na real Desde o início do canal Que eu sou posto WS E vivo dizendo Ah, vou trazer vídeo de Brawl Stars Ah, vou trazer vídeo de Stardew Valley Ah, vou trazer vídeo de Hollow Knight Ah, vou trazer vídeo de joguinhos mobile Em geral aí Que eu achar pela internet E como vocês podem ver Só tem WS E raramente apareceu aí Hollow Knight Eu fiz live, né Eu queria fazer em live Só que eu não consigo mais Apareceu também Brawl Stars um pouquinho Num vídeo bem atrás E Stardew Valley também E eu queria Tentar fazer umas mudanças no canal Só que eu não consigo Porque depende muito do meu emocional E aí já entra numa parada um pouco pessoal Que eu não sei se eu quero compartilhar com vocês Porque ao mesmo tempo que tem uma galera legal Que entende Que é super respeitosa comigo E conversa e tal Comenta Se diverte com o vídeo Que essa é a ideia Ainda tem uma galera Meio full Eu não vou ofender Porque eu Enfim Mesmo merecendo essas pessoas Tem umas pessoas que são chatas Muito chatas Enfim Aí eu não sei se isso é uma boa ideia Comentar sobre os meus problemas Comentar sobre as coisas que eu tô passando Aqui com vocês Porque Não são só a galera que gosta De os meus vídeos E que gosta de mim Que assiste eles E aí é foda O que acontece gente É que eu tenho aí Um desânimo Que algumas pessoas já entenderam Que desânimo é esse Mas Ainda assim É meio foda Trazer vídeo Diariamente Ou trazer vídeo Uma vez na semana Mesmo que seja Uma vez na semana É muito difícil pra mim Mas eu tô tentando Tô tentando Primeiro ponto Que eu tô comentando aqui com vocês É a frequência dos vídeos Eu não consigo manter frequência E Mas ainda assim Eu quero Tentar Eu quero tentar Porque quando eu faço esses vídeos Isso tá me ajudando também Eu me sinto feliz editando Eu me sinto Legal depois de ver o feedback de vocês A vontade de continuar Só que ainda assim Isso não é mais forte do que o Meu desânimo Bom Segundo ponto Saindo do lado pessoal E sobre os conteúdos do canal Vídeos de outros jogos Ano que vem eu vou tentar fazer uma Coisa Tamo quase no final do ano De qualquer jeito Ano que vem Eu vou tentar trazer vídeos De outros jogos Vou tentar criar um cronograma certinho Do meu tempo Da minha vidiezinha aqui Pra jogar outros joguinhos Com vocês E trazer séries Essas coisas E agora os conteúdos de WS Quero tentar voltar pra minha série O Pando do Zero Só que eu vou fazer uma modificação nela Assim Como vocês sabem Só teve um episódio E eu tava O Pando do Manhunter E disse que ia O Palma Seeker Depois Ao mesmo tempo Na série Eu vou mudar isso Não vai ser mais essas classes Eu não tô afim de ser Essas classes Provavelmente Eu amo essa classe Mas provavelmente Vai ser uma Charme De novo Eu vou upar uma Charme Do Zero Ou não Eu vou deixar vocês comentarem O que eu achar mais interessante De upar Eu tento upar de novo Só que Não vai ser agora É projeto pra ano que vem Talvez Não sei Vai demorar E Ou A ideia principal É uma Charme Só que vai ser a Charme física Que a galera gosta de ver E a Charme mágica Eu vou continuar trazendo vídeo Aqui nessa Charme E nos Elfo Porque eu quero ter Conta Elfa também Eu vou Fazer um Um Skip Tipo Eu vou pular O mapa 1 E o mapa 2 E vou começar no mapa 4 Lá Que vai ser a Templária Que vocês já viram Aqui no canal Eu quero tentar trazer vídeos Da Templária A série upando do zero É só isso Que eu tenho a comentar Com vocês Aqui Certo Terceiro ponto Conteúdos que eu Já falei Do upando do zero Não Ainda não é o terceiro ponto Calma Ainda falando dos conteúdos Que eu Queria fazer Tem vídeos Muito antigos Que ainda estão no papel Que eu ainda não fiz E eu vou aproveitar A série upando do zero Para fazer Que é um vídeo Sobre o Pântanos de Norland Que é o meu mapa preferido Desse jogo inteiro E um vídeo sobre Um vídeo reflexivo Naquele esquema antigo Que eu estava trazendo Aqui no canal Sobre Conversando Refletindo um pouco Com vocês Algumas ideias Que eu tive E o que eu sinto E o que eu sinto Sobre aquilo em específico Que vai ser um vídeo Sobre a arena Do jogo Que eu tenho muita coisa Para falar sobre a arena Do jogo Tanto de dicas Tanto Sobre o que eu Acho dela Enfim De conteúdos Que eu quero produzir São esses De WS E Hollow Knight Eu estava fazendo live E eu Desisti Eu estava fazendo live E Eu postei na aba Comunidade O porquê Que eu não ia trazer Mais vídeos De Hollow Knight Ou lives De Hollow Knight É porque eu Não tenho como Ver o chat Normalmente E A única forma Que eu conseguia Ver o chat Ou era pela TV Ou pelo celularzinho Antigo Que eu tenho Que dava ali Para olhar o chat Logão da outra conta Só que ele era Muito bugado E ele foi de base Não estou fazendo live Por isso E também porque Dificilmente Eu consigo achar Um momento Onde Onde dá para gravar Onde dá para Sem ter muito ruído De pessoas E aí complica um pouco De trazer Live Aqui no canal Mas Como eu havia Dizendo Em alguns vídeos Eu Meio que estava Planejando os vídeos De Hollow Knight Tipo Eu estava jogando ainda E gravando alguns takes Porque eu queria fazer Tipo um daqueles vídeos Minha primeira vez Jogando Hollow Knight Que era a primeira vez mesmo Mas eu já conhecia o jogo Porque é meio difícil Você não tomar spoiler Quando Você não consegue jogar Essas coisas E aí você assiste Enfim E aí eu descobri Que dava para jogar E aí Enfim Eu já sabia muitas coisas Mas eu não Tive a experiência De jogar Agora eu tive Eu já zerei O Hollow Knight Eu já gravei tudo Só que Eu não tenho memória Para editar tudo O que eu gravei Senão o canal Ia ficar sem vídeo Por muito tempo E eu acabei Numa Numa Tristeza Que eu Coloquei todos os vídeos Na nuvem Só que eu Desisti Eu não quero mais Trazer esse vídeo Pelo menos Não por agora Então A série de Hollow Knight Eu espero Um dia Conseguir voltar A fazer live Para continuar Mas aí não vai ser A mesma coisa Mas ainda assim Vai ser divertido Jogar com vocês Em live Mas não vai ser A mesma experiência Tipo a primeira vez Jogando Hollow Knight Não vai ser mais Porque eu já zerei E sim Eu fiz os três finais Que eu conheço Que eu sei que tem O Panteon Mas eu não estou maluca ainda Na verdade eu estou fazendo O Panteon em off Mas Está meio complicado No celular Mas eu fiz o finalzinho Normal lá Que você derrota Não sei se isso é spoiler Eu acho que todo mundo Já conhece esse jogo Eu fiz o finalzinho lá Você derrota o cara normal E entra no lugar dele Eu fiz o final Onde a Hornet Fica presa lá E vira Eu não sei direito O que é que ela vira Mas enfim Ela fica lá Não sei Desculpa Eu não entendo da história Direito 100% E eu fiz o final Da Radiância Que é o final Que a galera fala Que é o real E esse Meu Deus Demorou muito Mas eu consegui E enfim Sobre Hollow Knight É isso Eu não sei Quanto que eu vou Trazer vídeos Então Fica por isso E bom O terceiro ponto É um pouco Bem pessoal É um pouco bem pessoal Porque Eu ia fazer um especial De mil inscritos Que era Sei lá Falando um pouco Sobre mim Sabe Tipo Sobre os vídeos Como eu faço os vídeos Um especialzinho Mais pra vocês E eu não consegui Fazer isso Porque Como eu disse Eu tenho uns probleminhas Que eu não quero Me aprofundar sobre Porque eu não me sinto Confortável Falando sobre eles Com Assim É porque tem gente Que é meio Chata Então é melhor evitar E É isso Acho que Esse vídeo É bem mais um desabafo Umas ideias que eu tive O que eu tô planejando Pro canal Nesses últimos Tempos E bom Vou dedicar Esse finalzinho aqui Pra O foda é que Eu não consigo lembrar Da galera que pede salve Mas Saibam que Obrigada pelo carinho Que vocês tem comigo E Estão todos salvados Não sei como que faz isso Mas Agradecida Obrigada Por esse carinho Mas é isso pessoas Não sei nem se eu Vou postar esse vídeo Provavelmente vou Mas Enfim Em breve eu vou Trazer outras coisas Aqui pro canal Sobre a Charme As séries E Novos conteúdos Aqui do canal Enfim Eu tô me sentindo Um pouco melhor De pelo menos Falar um pouquinho Das coisas Que Tem passando por aqui E esse desânimo Que eu sinto Às vezes Só sobre o WS Mas às vezes Sobre tudo E Enfim Eu espero que vocês tenham Entendido E Fiquem ligados Eu peço que vocês Olhem muito A aba comunidade Do canal Que de vez em quando Eu posto algumas Coisas lá E Enfim Manter mais a proximidade Com a comunidade Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês numa próxima Um beijo Um queijo E Tchau Tchau